Eu conheci uma ninfetinha, ela é sensacional Tem cara de santinha, só que rebola legal Curtimos na balada, na suíte e no hotel Ela disse não só pega, não quer boa de mel E eu só quero a curtição, gatinha não leva mal Eu vou te pegar de jeito, vai ser madeirada e tchau Eu vou te pegar de jeito, vai ser madeirada e tchau Toma, toma madeirada, toma, toma porradão Eu vou te pegar safada e vou te dar muita pressão E toma, toma madeirada, toma, toma porradão Vou te pegar safada e vou te dar muita pressão E toma, toma madeirada, toma, toma porradão Vou te pegar safada e vou te dar muita pressão E toma, toma madeirada, toma, toma porradão Vou te pegar safada e vou te dar muita pressão Cuida, cuida, cuida que o compositor estourou O nome dele é Ráclos Douglas Eu conheci uma difetinha, ela é sensacional Tem cara de santinha, só que rebola legal Curtimos na balada, na suíte, no hotel Ela disse não se afeta, não quer lua de mel E eu só quero a curtição, gatinha não leva mal Eu vou te pegar de jeito, vai ser madeirado e tchau Eu vou te pegar de jeito, vai ser madeirado e tchau Toma, toma madeirada, toma, toma porradão Eu vou te pegar safada e vou te dar muita pressão Toma, toma madeirada, toma, toma porradão Vou te pegar safada e vou te dar muita pressão Vem, vem, esse é o Marcos da Silva Estourou, estourou Estourou, estourou, hein Olha e vem que sucesso, hein Cuida, cuida, que ela é o Silva, o banqueiro da pisadinha A jumenta disparou, entrou no mato fechado Aqui tem o cabra mágico, que já tá na cola dela Em São José do Belmonte, o nome já pipocou Vou apresentar agora, pra toda minha galera Vai, 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 nego biró Faz logo essa jumenta, faz logo o fumorão Dá um nó e amarra, ela vai, vai, vai Estourou com a galera, pega logo essa jumenta Dá um nó e amarra, ela vai, 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 nego biró Traz logo essa jumenta, faz ela pro morão Dá um nó e amarra, ela vai, vai, vai E o bambam, estourou com a galera Pega logo essa jumenta, dá um nó e amarra Estourou, estourou Cola, 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 que é sucesso, hein Cola, amiga, é sucesso A jumenta disparou, entrou no mato fechado Aqui tem um cabra mágico, que já tá na cola dela Em São José do Belmonte, o nome dele bombou Vou apresentar agora, pra toda minha galera Vai, 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 nego biró Pega logo essa jumenta, traz logo o fumorão Dá um nó e amarra, ela vai, vai, vai E o bambam, estourou com a galera Traz logo essa jumenta, dá um nó e amarra Ela vai, 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 nego biró Pega logo essa jumenta, traz ela pro morão Dá um nó e amarra, ela vai, vai, vai E o bambam, estourou em São José do Belmonte Cola, cola, cola Que é sucesso, é sucesso Viva amor Vem com o Léo Silva, o vaqueiro tá pisadinho Cola em mim que é sucesso, minha galera O nosso amor era lindo, ficou só na lembrança O perfume da gente no lençol da cama Quem sabe se a gente se desse uma chance E se arrependesse, não era elegante E se perdoasse que nós se amamos trans E viver o presente, aquele em nossos planos Já rodamos santos e não encontramos O padrão de elegância aqui no nosso canto Vem amor, meu coração te chama Porque eu sou seu cavaleiro e você é a minha dama E vem amor, eu te pego com jeitinho Vou te dar todo carinho em cima da nossa cama Vem amor, meu coração te chama Porque eu sou seu cavaleiro e você é a minha dama E vem amor, eu te pego com jeitinho Vou te dar todo o carinho em cima da nossa cama Agora eu vou chamar meu parceiro Clébio Salmeida Deixa comigo meu parceiro Léo Silva, vem com Clébio Salmeida O nosso amor era lindo, ficou só na lembrança O perfume da gente no lençol da cama Quem sabe se a gente se arrependesse Se desse uma chance, não era elegante E se perdoasse que nós se amamos tanto E viver o presente, aqueles nossos planos Já rodamos tantos e não encontramos O padrão de elegância aqui do nosso canto Vem amor, meu coração te chama Eu sou o seu cavaleiro e você é a minha dama E vem amor, eu te pego com jeitinho E vou te dar muito carinho em cima da nossa cama Vem amor, meu coração te chama Eu sou o seu cavaleiro e você é a minha dama E vem amor, eu te pego com jeitinho E vou te dar muito beijinho em cima da nossa cama Obrigado pelo convite, meu parceiro Léo Silva Tamo junto É isso aí, Clébis Almeida Chama no pincel do Raquel Léo Silva Já sofri demais, eu não volto atrás De coração partido e machucou, não dá Mas fique no passado e não atrapalhe De cabeça seguida, hoje eu tô em paz Fique no passado e não atrapalhe De cabeça seguida, hoje eu tô em paz Se se arrependeu, fica onde está Eu tô com a delizinha que não tem igual Fica aí, voando igual um papagaio Perdeu, já dou minha praça, não te quero mais Se se arrependeu, fica onde está Eu tô com a delicinha que não tem igual Fui cair voando igual papagaio Perdeu, já não me atrasa, não te quero mais Chama no piseiro do Raquel, é o Silva Bora, Lins, publicidade Antes da VIX Toca que é sucesso Já sofri demais, eu não volto atrás Coração partida e machucou, não dá Pois fique no passado e não atrapalhe Fique a bem seguida, hoje eu tô em paz Fique no passado e não atrapalhe Fique a bem seguida, hoje eu tô em paz Se se arrependeu, fica onde está Eu tô com a delicinha que não tem igual Fui cair voando igual papagaio Perdeu, já não me atrasa, não te quero mais Se se arrependeu, fica onde está Eu tô com a delicinha que não tem igual Fui cair voando igual papagaio Perdeu, já não me atrasa, não te quero mais Agora minha galera de São José do Belmonte Grupo Cavaleiro São José, uma lousada Meu parceiro Clevinho, hamburgueria A melhor de São José do Belmonte, hein Isso é Léo Silva, o Vagueira Pesadinha Meu compositor HD Lembranças de um grande amor é tão difícil esquecer Ainda lembro de você Como um verão ardente Aquecendo aquele nosso amor Fazendo o frio virar calor Eu vejo você triste, isso não é solução Postar-se no estado pra chamar minha atenção Hoje eu confesso sinto falta de você Vou te mandar mensagem pra curtir o TBT Vem curtir comigo mais uma noite de prazer Se liga, amor, tô no PV Pois a noite é nossa, só vai tá eu e você Oh, oh, eê, eê E vem curtir comigo mais uma noite de prazer Se liga, amor, já tô no PV Pois a noite é nossa, só vai tá eu e você E pra cantar comigo eu chamo meu parceiro Forte, a estourar Tony Silva Tá no pau de S Tamo junto meu vaqueiro Nel Silva Lembranças de um grande amor É tão difícil esquecer Ainda lembro de você Como um verão ardente Aquecendo aquele nosso amor Fazendo o frio virar calor Eu vejo você triste, isso não é solução Postagem no estado pra chamar minha atenção Hoje eu confesso sinto falta de você Vou te mandar mensagem pra curtir Eu vejo você triste, isso não é solução Postagem no estado pra chamar minha atenção Hoje eu confesso sinto falta de você Vou te mandar mensagem pra curtir um PVT Oh, oh, eê, eê Vem curtir comigo só uma noite de prazer Se liga, amor, já tô no PV Hoje a noite é nossa, só vai tá eu e você Oh, oh, eê, eê Vem curtir comigo só uma noite de prazer Se liga, amor, já tô no PV Hoje a noite é nossa, só vai tá eu e você Obrigado pelo convite, meu raqueiro Léo Silva Tamo junto e misturado Obrigado meu parceiro DS Léo Silva aqui, o raqueiro da pisadinha Compositor Herács Douglas HD Chamando o piseiro do raqueiro Léo Silva Rola no raqueiro que é sucesso Tu já vem com teus problemas Eu já não aguento mais Eu vou dar uma viajada Não sei se eu volto atrás Já tô todo varelado Com as suas palhaçadas Pode arrumar minhas balas Nem que eu saia em pedaço Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Cair nos braços Não deu valor Não deu valor Vou ficar enxorando por meus lábios Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Cair nos braços Não deu valor Não deu valor Vou ficar enxorando por meus lábios Alô, zó, parceiro Negrió Estourou minha montanha Bora na juventa, nego Tu já vem com teus problemas Eu já não aguento mais Eu vou dar uma viajada Não sei se eu volto atrás Já tô todo varelado Com as suas palhaçadas Pode arrumar minhas balas Nem que eu saia em pedaço Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Cair nos braços Não deu valor Não deu valor Vou ficar enxorando por meus lábios Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Cair nos braços Não deu valor Não deu valor Vou ficar enxorando por meus lábios Eu sei que eu vou O pincel do rock é o Léo Silva O posto HD tá estourado, hein? Já sofri demais Eu não volto atrás De coração partido Me machucou Não dá Pois fique no passado E não atrapalhe De cabeça erguida Hoje eu tô em paz Fique no passado E não atrapalhe De cabeça erguida Hoje eu tô em paz Se se arrependeu Fica onde está Eu tô com uma delicinha Que não tem igual Fica aí ruando Igual um papagaio Perdeu Já não me apressa Não te quero mais Se se arrependeu Fica onde está Eu tô com uma delicinha Que não tem igual Fica aí ruando Igual um papagaio Perdeu Já não me apressa Não te quero mais Oh, cançãozinha apaixonada Vai tocando aquele coração Tá emargurado, hein? Oh, inimiga é sucesso Já sofri demais Eu não volto atrás De coração partido Me machucou Não dá Pois fique no passado E não atrapalhe De cabeça erguida Hoje eu tô em paz Fique no passado E não atrapalhe De cabeça erguida Hoje eu tô em paz Se se arrependeu Fica onde está Eu tô com uma delicinha Que não tem igual Fica aí ruando Igual um papagaio Perdeu Já não me apressa Não te quero mais Chama no piseiro Raquel Léo Silva Cola e miga é sucesso Compostor HD Está com nós, hein? Chama o Raquel Léo Silva Fazendo romantismo Chama Cola, cola É sucesso É sucesso, é sucesso, hein? Bora, meu parceiro Boni Silva Você mexeu comigo Me deixou de castigo Tentei te esquecer Mas não consegui Só enxergo você Me deixou bem convencido Que eu serei o seu preferido É só me prometer Que vai me dizer Que vai deixar acontecer Se é pra maltratar Então machuca mais Eu tenho paciência Espere um pouco mais Quem sabe um dia Você se arrepende E não volte atrás Eu sei que é difícil Mas eu sou capaz De realizar meus sonhos Sempre corra atrás Quem sabe a sorte Não vai ser de nós Ser feliz demais Oi, é roxa Léo Silva O vaqueiro Capisadinha Fazendo romantismo Chama, chama Cora, cola É sucesso essa daqui, hein? Você mexeu comigo Me deixou de castigo Tentei te esquecer Mas não consegui Só enxergo você Me deixou bem convencido Eu serei o seu preferido É só me prometer Que vai me dizer Que vai deixar acontecer Se é pra maltratar Então machuca mais Eu tenho paciência Espere um pouco mais Quem sabe um dia Você se arrepende E não volte atrás Eu sei que é difícil Mas eu sou capaz De realizar meus sonhos Sempre corra atrás Quem sabe a sorte Não vai ser de nós Ser feliz demais Vem, vem Minha moçada Meu Brasil Curte essa canção E observa Que isso é uma letra Muito bonita Chama, chama Que isso é Léo Silva O nosso amor era lindo Ficou só na lembrança O perfume da gente No lençol da cama Quem sabe se a gente Se desse uma chance E se arrependesse Não era elegante E se perdoasse Que nós se amamos tanto E viveu o presente Aquele nosso plano Já rodamos tantos E não encontramos O padrão de elegância Aqui do nosso canto Vem, amor Meu coração te chama Porque eu sou seu cavaleiro E você é a minha dama E vem, amor Eu te pego com jeitinho Vou te encher de meu carinho Em cima da nossa cama E vem, amor Meu coração te chama Porque eu sou seu cavaleiro E você é a minha dama E vem, amor Eu te pego com jeitinho Vou te beijar todinha Em cima da nossa cama O nosso amor era lindo Ficou só na lembrança O perfume da gente No lençol da cama Quem sabe se a gente Se desse uma chance E se arrependesse Não era elegante E se perdoasse Que nós se amamos tanto E viveu o presente Aquele nossos plano Já rodamos tantos E não encontramos O padrão de elegância Aqui do nosso canto Vem, amor Meu coração te chama Porque eu sou seu cavaleiro E você é a minha dama E vem, amor Eu te pego com jeitinho Vou te encher de meu carinho Em cima da nossa cama E vem, amor Meu coração te chama Porque eu sou seu cavaleiro E você é a minha dama E vem, amor Eu te pego com jeitinho Vou te encher de meu carinho Em cima da nossa cama Vem, amor Meu coração te chama Porque eu sou seu cavaleiro E você é a minha dama E vem, amor Eu te pego com jeitinho Vou te encher de meu carinho Em cima da nossa cama Chama, chama, chama Cole e miga a sucesso Falouzão pra meu parceiro E Tony Silva O Deus tá estourado, seu menino Eu te encher de meu carinho 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 Legenda Adriana Zanotto